Sou franciscano da aula terceira de São Francisco, então eu com 85 anos, saio daqui mais pobre que quando eu entrei na política, vereador em Caxias, que o meu pai me deixou, deixou as lojas que hoje a minha irmã tem, eu não tenho, deixou a propriedade que eu tinha, hoje eu não tenho, eu saio praticamente sem casa para morar. Eu comecei jovem, como estudante, eu tive a felicidade de viver uma hora que a vida estudantil era muito intensa, cheguei ao comando da Uni e participei nessa época quando Juscelino era presidente. Eu tive uma vida muito intensa, eu tive muita felicidade quando jovem, conheci um homem que o Brasil não conhece, que foi o senador Alberto Pasqualini, que lançou as ideias fundamentais do trabalhismo brasileiro. E eu me identifiquei com ele. Então a minha linha de vida foi uma só. Sempre defendia a justiça social, não fui nem a favor do capitalismo, nem do comunismo. Eu faço 85 anos no mesmo dia em que eu termino meu mandato. 31 de janeiro de 2015. Eu tenho mais de 60 anos de vida pública. E o que é interessante é que esses 60 anos de vida pública eu tenho de mandato ininterrupto, não fiquei um dia sem mandato. O MDP foi um grande partido na história. Grande partido, vai ficar na história. Enquanto alguns queriam a luta armada, outros queriam insurreição, como a atual presidente da república, que defendiam o sequestro, outros defendiam o voto em branco, outros defendiam a guerrilha, a guerra civil. Nós defendíamos a mobilização do povo por lá, do povo, a sociedade, democraticamente, livremente nas ruas, exigindo a democracia. Não se chamavam de louco? O que é que esses caras querem? A igreja está do lado das ditaduras, os militares estão todos lá, o poder econômico está todos lá, a imprensa, a mídia, a imprensa está toda lá, está todo mundo lá. O que é que esses caras querem? Isso deu certo. Nós conseguimos sangue, suor e lágrimas, doutor Ulisses, doutor Vilela, querendo Neves, a nossa gente conseguiu derrubar a ditadura e estabelecer a democracia. Essa foi a minha grande luta no Senado. Ganhou o colo. O governo dele foi desastrado, tanto que, dois anos depois, o Congresso Nacional, num dos exemplos mais bonitos de democracia, com a mais ampla liberdade, Congresso vigoroso, com força, com respeito, ampla oportunidade de defesa para o presidente, ele foi cassado. Eu não vejo, eu não sinto, em parlamentares, sejam quais forem as suas origens, que, numa hora como essa, num julgamento histórico e responsável como este, haja o desejo menor, haja a preocupação menor, como foi dito pelo ilucionador Maranhão, de dar um golpe na figura do presidente. Eu sou muito apaixonado pelo povo brasileiro. Eu perguntei o Brasil várias vezes. Com o doutor Ulisses Guimarães, primeiro com o Teutônio. Com o Teutônio nós percorramos pela anistia e contra a tortura. Visitamos as cadeias de todo esse Brasil. E, apesar de não ser senador, ele continuou. E eu continuei com ele andando pelo Brasil. Foi uma coisa, realmente, muito positiva. Eu pretendo fazer isso, andar pelo Brasil. Nesses anos todos foram tantos convites, tantas as insistências que eu, para fazer essas visitas, eu fiz algumas, mas bem menos do que eu pretendo fazer, se Deus me der saúde. Eu falo, estou a fazer tudo. Tem tanta coisa para fazer, que eu, meu filho se elegeu deputado. Então, ele fizeram uma janãozinha para ele e tal. E ele encerrou dizendo, eu não sei, a senhora disse que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu acho que o meu pai fez tanto que não fez sobrar nada para mim. E eu falei depois dele, meu filho, toma cuidado. O teu pai não fez nada que vai sobrar tudo para ti. Faltava muito para nós. Faltava muito para nós. Legenda Adriana Zanotto